O que é o treino? Vai haver guerra ou vai? Não, Moisés está apenas se prevenindo esse motivo. Mas a melhor prevenção contra a guerra é ficar longe dela. O que nem sempre é possível. Alguns só conseguem isso morrendo. Obrigado por me acalmar. E aí, guys? E aí, o que? Você sabe. Não me leve a mal, meu amigo. Eu não estou muito bom pra conversar hoje. Não me leve. O que é isso? Eu peço desculpas. Eu não sei mesmo o que deu em mim. Não sabe? Não. Diga a verdade, Zor. Parecia fora de si e me atacou sem nenhum propósito? Vamos, estou esperando uma explicação. E melhor que seja convincente. Então, Zor, o que tem a dizer? Estou esperando. Eu realmente não estava no meu estado normal. Sim, foi o que apareceu. Estava bêbado? Não. Não, exatamente. Explique-se melhor. Quando os oficiais moabitas estavam aqui no acampamento, notei que alguns deles estavam rindo muito e me aproximei por curiosidade e perguntei o que achavam tanta graça. Então, me mostraram um odre com um preparado especial que eles disseram aliviar até a pior dor. Disseram que os deixavam muito relaxados também. Perguntei se podia tomar um pouco, deixaram o odre com o restante do preparado e eu tomei por curiosidade, mas aí eu não sei. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Que eu comecei a ter alucinações. E quando voltei para o acampamento, os homens estavam treinando com espadas. Por alguns instantes eu achei que pudéssemos estar sob ataque. Quando Moisés veio em minha direção, eu, por impulso, me defendi. Eu não sabia o que estava fazendo. O que fez foi muito grave. Se drogar, atacar o nosso líder. Eu sei. Eu sei. Estou arrependido e eu só posso pedir minhas sinceras desculpas mais uma vez. E como você conseguiu lutar daquele jeito? Só um guerreiro muito bem treinado saberia dar aqueles golpes. Ainda mais sob o efeito de uma droga tão forte. Eu aprendi a lutar quando morava em Midian. Lá existe uma tropa treinada, apostos, para o caso de uma guerra. Moisés já viveu lá, sabe que é verdade. Sim, é verdade. E você lutou nessa tropa? Não, nunca foi preciso. Apenas participei de treinamentos. Luta muito bem, Zul. Para quem nunca esteve em um campo de batalha. Os treinamentos eram fortes e eu me dediquei bastante. Ainda tem desse preparado? Não. Não mentas ou... Não estou mentindo. Estou falando a verdade. Eu estou sinceramente arrependido pelo que fiz. É bom que esteja. Vou da próxima vez ser obrigado a lhe dar uma punição à altura. Perdão, eu não sabia o que estava acontecendo. Agora sabe. Esse acampamento é regido pelas leis de Deus e elas devem ser cumpridas. Se quiser continuar conosco aqui, é bom que entenda isso e se adapte. Se me permite... É. Eu ouvi dizer que Getro não está mesmo em Midian. É verdade? Sim. A história que ouviu do viajante parece ser verdadeira. Meu sogro, Getro e suas filhas estão em Moab para o casamento do rei com uma delas. Nós fomos convidados. O casamento do rei parece ser um acontecimento importante. Vocês vão? Estamos de partida.